Alô meu povo, branquinho na área, mas hoje não é no Cidade Alerta não, viu? Hoje é aqui na internet, no Podfrosiar, o podcast da Record TV Goiás, que você acompanha os cortes nas mídias sociais e o completão todinho inteiro no canal da Record TV Goiás no YouTube. E hoje eu estou aqui com uma galera que trabalha muito, sempre, todo dia, 24 horas por dia. Mas nesse tempo seco danado que nós estamos experimentando em 2022, com esse calorão de rachá mamuna junto, queimadas, incêndios, essa coisa toda, o pessoal do corpo de bombeiros está trabalhando muito, são heróis. E aí eu estou com a tenente Vanessa Furquim, que vai falar sobre essa questão, né? Dessas queimadas, incêndios, o combate como é feito, algumas curiosidades e a situação em si desse ano. Está tensa, né? Está tensa, com certeza. O Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás trabalha o ano inteiro, como você mesmo disse, mas nós estamos aí no mês de agosto, setembro, onde nós estamos no ápice aí dos incêndios em vegetação, devido às altas temperaturas, a umidade relativa do ar bem baixa também, os ventos que são mais fortes nessa época do ano, e são fatores que com certeza contribuem e muito para o aumento aí da propagação desses incêndios. Todo ano tem, né? Essa questão do tempo seco aqui, do maio para frente, essa coisa toda. Mas a minha impressão é que esse ano o negócio está bem puxado, né? E até fazendo referência aí a essa queimada grande que teve entre Indiara e Acreúna, onde foi uma situação calamitosa, né? Propriedades ali perdendo animais, maquinário, gente ilhada. Como é que foi ali nesse caso em específico, as duas linhas, né? O combate ao incêndio e, mais importante ainda, o resgate dessas pessoas que estavam ali nessa situação de terror. Exatamente. Eu falo que é sempre um trabalho em conjunto, o corpo de bombeiros atuando em conjunto com as prefeituras mesmo, até mesmo porque eles têm caminhões pipa ali que ajudaram bastante nessa questão do controle do incêndio, né? A informação que nós tivemos é que ali havia uma linha de incêndio de cerca de 10 quilômetros de extensão. Então é muita coisa. O espaço é aberto, ou seja, a gente tem muito vento que favorece a propagação do fogo, então muitas lavouras foram atingidas, infelizmente muitas pessoas acabam perdendo, né? Os seus bens, propriedades particulares são atingidas nesse processo e é um conjunto mesmo. É o controle, o combate ao incêndio, mas também o salvamento de pessoas, ajudar pessoas a saírem daqueles locais e dar, como se diz assim, uma situação, fazer com que essa situação fique um pouco mais sob controle. É difícil, não é fácil, em virtude da extensão de tudo, né? Nós tivemos aí que interditar, inclusive, a rodovia, né? Durante cerca de duas horas, porque era impossível trafegar naquele local. A BR-060 ali, né? Saída para Guapó, enfim, estava totalmente tomada dos dois lados, né? E aí tinha relatos de pessoas que estavam ilhadas ali, um caseiro de uma fazenda com a família dele, eles estavam dentro do carro ali, correndo risco do carro virar um micro-ondas, digamos assim, né? Como é que foi o resgate dessas pessoas? Um desafio, né? Um desafio, sem sombra de dúvidas. Até porque a gente, muitas vezes, o acesso a esses locais já é difícil para nós. Às vezes as nossas viaturas têm dificuldade de chegar até o local, mas graças a Deus, em apoio com os órgãos da Prefeitura também, a gente conseguiu resgatar todas essas pessoas, todas elas foram tiradas aí sãs e salvas. E, infelizmente, a gente fica aí os danos materiais, as perdas no meio de estudo, mas graças a Deus, em termos de vidas, nós tivemos um excelente resultado. Ali é uma região de lavoura, né? Exato. Essa palhada seca que fica depois da colheita, ela acaba virando um combustível. É um material combustível mesmo, né? Favorece demais, é um material que pega fogo muito facilmente. E, obviamente, num ambiente aberto, onde a gente tem uma grande concentração de oxigênio, isso aí é totalmente favorável mesmo a um incêndio. Então, é difícil até controlar, porque é de grande proporção mesmo. Hoje, né, e cada vez mais, vocês têm a tecnologia como grande aliada. Nesse caso, por exemplo, vocês já usam drones para fazer combate mesmo, né? Identificação de focos no início e combate. Nesse caso de resgate, também drones foram utilizados? Na verdade, para resgate, nesse caso específico, não. Mas, muitas vezes, a gente pode utilizar, porque o drone favorece a nossa visão, né? A gente consegue, muitas vezes, fazer o resgate de vítimas com o uso da tecnologia. Em relação aos incêndios florestais, nós temos hoje, por exemplo, uma sala de situação aqui em Goiânia, onde nós fazemos todo o monitoramento dos nossos parques estaduais também, justamente para identificar os focos de incêndio, para que a gente saiba onde esses focos estão, sem contar que o drone, ele faz com que a gente conheça melhor como que eu posso chegar até lá, qual que é o melhor acesso para chegar até aquele local. E isso favorece e traz muito mais rapidez e agilidade para o nosso trabalho também. Como é que vocês usam o drone hoje? São várias formas de ser utilizado? Por exemplo, um exemplo bem prático. Hoje, nós temos o Parque Altamiro de Moura Pacheco, aqui próximo a nós, na região Goiânia, Teresópolis, Goianápolis. E nós temos bombeiros militares que, diariamente, estão lá, né? Fazendo, levantando o drone, fazendo todo o monitoramento da área, justamente para identificar focos. Então, se eles conseguem verificar, identificar esse foco, a gente consegue ver a proporção e, imediatamente, já acionar uma guarnição para que se desloque para lá, para a gente conseguir debelar esse incêndio de forma mais rápida possível. Então, o drone tem ajudado muito a gente nesse sentido. O importante é pegar no início, né? Exato! Quanto mais no início, muito mais fácil de combater. Porque, senão, muitas vezes, essa linha de fogo, ela se estende muito. E aí, se estendendo, já dificulta bastante o nosso trabalho. E quando vai, o drone mostra ali o local e está distante de uma área onde os homens vão poder chegar, o pessoal do Corpo Bondeiro vai poder chegar diretamente. Como é que vocês fazem esse combate? Aí, nós temos muitos militares que são especializados em prevenção e combate a incêndio florestal. Esses militares são treinados, muitas vezes, para abrir caminho no meio desses locais. Então, literalmente, a gente chama de abrir picada mesmo. É igual bandeirante. Exatamente! Para a gente conseguir chegar nesses locais, muitas vezes, a gente tem que sair fazendo isso. Abrindo picada mesmo, no meio da mata, no meio da vegetação, no meio do cerrado, para que a gente consiga chegar onde está o foco e iniciar o combate. Porque as nossas viaturas, muitas vezes, não vão chegar. Ainda falando sobre esse caso, dessa queimada forte que teve ali entre Indiara e Acreúna, na zona rural, tem relatos de pessoas que estavam ali e aí vê, num ponto vê ali o fogo na vegetação e, em outro ponto, ele não está. De repente, a pessoa vê que o fogo faz aquele cercado. Por que que isso acontece e qual que seria a orientação para quem está diante de uma situação dessa? Então, na verdade, assim, isso acontece muito porque o vento, ele acaba mudando de direção, muitas vezes. Então, a gente pensa que o incêndio está indo para um lado, de repente, o vento muda a direção dele e já começa a ir para outro lado. Infelizmente, isso é uma situação que, às vezes, deixa a pessoa em desespero mesmo. Essa é a verdade. Então, assim, a nossa orientação é, viu um incêndio, presenciou, está vendo que a área ali próxima, a sua residência, local que você mora, está pegando fogo, já imediatamente saia daquele local, não espere o fogo chegar mais próximo, não espere isso acontecer, porque a pessoa realmente pode ficar ilhada e, infelizmente, muitas vezes, não há o que ser feito nesse momento. Qual seria a percentagem de ação humana nesse tipo de fogo, de queimado? Olha, é o seguinte, a gente sempre fala que 99% das ocorrências que nós atendemos de incêndio e vegetação é devido à ação humana. Infelizmente, é uma estatística, nós temos isso nos nossos manuais de incêndios florestais. Infelizmente, é ação humana mesmo. As pessoas precisam se conscientizar a respeito do perigo dessas queimadas. Eu sei que, muitas vezes, as pessoas querem fazer a limpeza das suas pastagens, as pessoas querem fazer a limpeza dos seus terrenos, dos seus lotes, e não usam o meio mais ideal, que seria uma capina, que seria uma roçagem mesmo, e elas optam por fazer o uso do fogo. Porém, elas acham que vão controlar o fogo, mas o fogo, ele é, muitas vezes, incontrolável. A partir do momento que você perde o controle dele, já era dificilmente, se não contar com uma ajuda especializada, não tem como resolver. Então, assim, precisa haver uma conscientização, porque 99% dos casos, infelizmente, é por ação humana. E qualquer coisinha pode fazer virar ali uma pequena chama e disso... Exatamente. Uma pequena faísca ali já é o suficiente para fazer com que esse fogo cresça, né? E se não for, de fato, combatido no início, a tendência aí é ganhar aí grandes proporções mesmo. Enquanto tiver essa sequidão braba aí, braba, o risco está lá. O risco está aí. Como eu falei, essas temperaturas altas, umidade relativa do ar baixa, a própria vegetação, ela está muito seca, né? Então, se ela já não carrega muita umidade em si, isso favorece muito. Então, nesse período mesmo mais crítico, agosto, setembro, até mesmo outubro, que é quando vai começar ali as primeiras chuvas, a gente precisa estar muito de olho nessa questão. O que você já viu de triste, assim, de perda de fauna, por exemplo? Então, nós temos até algumas imagens, assim, da nossa corporação de bombeiros atendendo algum incêndio florestal, de repente se depara com algum animal literalmente queimado mesmo, sabe? Literalmente queimado, torrado, torrado literalmente pelo fogo. Alguns animais em fuga, que muitas vezes a gente acaba oferecendo água para eles, assim... Machucados. Machucados. É uma cena muito forte e é muito difícil de se ver. Mas, principalmente, quando você olha para toda uma biodiversidade, para toda uma fauna, uma flora, e você vê que aquilo poderia estar intacto, né? Poderia estar inteiro, poderia estar aí à nossa disposição, mas, infelizmente, as pessoas ainda precisam se conscientizar a esse respeito. Como é que vocês fazem para cuidar da saúde de vocês? Porque em contato direto com fumaça, aquilo, calor também, né? Eu falo que isso aí é algo inerente à nossa profissão. Querendo ou não, a gente inala muita fumaça, né? Não tem como não inalar, né? Quando a gente tem um incêndio, assim, em um ambiente confinado, esses incêndios urbanos, tudo bem, a gente consegue usar um equipamento de proteção respiratória, né? Mas nos incêndios florestais a gente não utiliza isso, né? Claro que a gente trabalha, como se diz, a gente tenta trabalhar de forma com que essa fumaça não venha até nós, mas, infelizmente, não é 100% isso. E, querendo ou não, nós vamos inalar fumaça, sim. Bombeiro que não inala fumaça não é bombeiro, essa é a verdade. A educação física e os cuidados com a saúde não tem jeito, né? Para o bombeiro sem isso aí não vai. É, não vai. Inclusive, assim, na nossa corporação, a gente tem todo um programa de exames periódicos, né? Que são feitos anualmente mesmo. Então, todo ano a gente tem que estar com esses exames em dias. É uma obrigação para todo bombeiro militar, a corporação cobra isso de todos nós. E, anualmente, fazendo esses exames e, claro, sempre estando em contato aí com os médicos da nossa corporação. Nós temos um setor específico da corporação que cuida da saúde dos bombeiros. Nós temos um quadro de saúde dentro da nossa corporação que trabalha especificamente com a saúde do bombeiro militar. É assunto sério, mas se não tivesse uma brincadeira, não era o branquinho. Nunca tinha visto, ainda por conta dessa questão de incêndios e tal, tudo, os animais que fogem, né? Buscam abrir. Eu nunca tinha visto onça ir no dentista. E aí, vocês tiveram que resgatar uma onça que foi no dentista, né? Exato. Se tiver imagens, coloca aí da onça que foi ao dentista. Como é que foi? Exatamente. Fizemos o resgate aí dessa onça. E, por incrível que pareça, não só ela, mas diversas vezes, muitas vezes, nós vamos em escritórios para fazer retirada de cobras, de ouriço, de, na verdade, diversos... Qualquer tipo de animal que a gente pensa assim, não, é um animal silvestre? É um animal silvestre. E está ali, muitas vezes, dentro da residência. Fogem do seu habitat natural, muitas vezes, devido a essas queimadas, né? Esses incêndios, eles se sentem ali ameaçados, desprotegidos e acabam saindo ali do seu habitat e indo, né, para dentro da cidade mesmo, para o meio urbano. Como é que foi o resgate dessa onça? Como é que foi o chamado e como é que vocês fizeram? Porque ela passou numa casa, depois ela passou num... Ela acabou indo ser resgatada num dentista, num consultório odontológico. Exato. O nosso acionamento é sempre via 193, né? Então, o pessoal ligou para o 193 e aí, imediatamente, a gente já mandou uma guarnição lá. É até difícil, porque a gente não sabe como que o animal vai se comportar, né? Mas ali nós fizemos o uso de equipamentos mesmo de salvamento terrestre que a gente usa para retirada de animal e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer, então, a retirada desse animal, utilizando ali um pulsar, também um pau de lobo, enfim. E a gente conseguiu colocar dentro da nossa viatura e levar até o Cetas, que é o centro de triagem que a gente tem para animais silvestres, né? Da roça, das matas à cidade. Está tendo também focos aí em incêndios aí, em prédios. Aqui também, na região metropolitana, está tendo muito, né? Sim. Aqui, por exemplo, em termos de incêndio em vegetação, são lotos baldios e eu falo que é o nosso carro-chefe, né? Se a gente for olhar todas as nossas ocorrências atendidas, esse ano já foram quase 3 mil ocorrências só em terrenos, em lotos baldios. E a maioria das pessoas que ligam para nós, do Corpo de Bombeiros, às vezes são pessoas que estão se sentindo ameaçadas por essas queimadas. São pessoas que moram nas residências ao redor, nas áreas adjacentes, e que sofrem muito com a fumaça, né? Então, eles acabam ligando para a gente e pedindo ali uma ajuda, porque eles, muitas vezes, não suportam mais a quantidade de fumaça ali na região. Como os fazendeiros aí, para a gente terminar, a instrução é que não fique fazendo queimada e tudo tal, a tia também podia parar de ficar juntando folha e colocando também. Ah, isso é um outro problema, né? As pessoas têm uma mania de querer, muitas vezes, queimar o lixo, né? Queimar folhagens, entulhos, enfim, as pessoas têm essa mania. Eu sempre falo, o lixo precisa ser acondicionado no local ideal e o órgão responsável, no caso a prefeitura, vai fazer o recolhimento desse lixo. Então, o ideal é não colocar fogo em lixo, em terrenos, em nada, né? Quanto aos proprietários rurais, por exemplo, a gente tem todo um trabalho junto a esses proprietários para ensiná-los a construírem aceiros, que são aquelas áreas sem vegetação, literalmente, onde você vai, capina, tira a vegetação, deixa no solo mineral, justamente para que, se um incêndio chegar até o local, ele não vai ter mais material combustível para queimar, então, obviamente, ele vai ser debelado naquele momento. E também na construção de abafadores, que são aqueles equipamentos que a gente usa para combater diretamente as chamas, é de fácil confecção e a gente também faz algumas oficinas de abafadores para esses proprietários rurais, até para que eles consigam ter uma primeira resposta ali, muitas vezes, até a nossa guarnição conseguir chegar no local, que às vezes é bem afastado do nosso quartel. Muito bem, vem para mim aqui, ó. Minha tia, seu Zé, não inventa te colocar fogo nas coisas, não? Então, fora a brincadeira, esse foi o Pode Proziar, um papo super legal aqui com a tenente Vanessa, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, o Corpo de Bombeiros está aí sempre à disposição e deixa aí para todo mundo, se precisar, ligue o 93, que com certeza a gente vai se deslocar o mais rápido possível até o local. Pode Proziar, podcast da Record TV Goiás. Obrigado. 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 O que é isso?